E agora vamos falar sobre a Operação Fantoche, que apura fraudes em convênios do Ministério do Turismo com entidades do Sistema S, que resultou, nesta terça-feira, no cumprimento de 10 mandados de prisão e 47 de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Industrial, no Distrito Federal. A ação foi da Polícia Federal em parceria com o Tribunal de Contas da União. Parte dos detidos foi liberada no mesmo dia. O primeiro a ser liberado foi o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que foi detido no início da manhã de terça-feira em Brasília. Ele prestou depoimento na Polícia Federal. Também foram soltos ao longo da noite os presidentes das Federações das Indústrias de Alagoas, da Paraíba e de Pernambuco. O juiz da 4ª Vara de Pernambuco determinou o afastamento provisório de todos os cargos nas entidades. Eles e os gestores de uma empresa de comunicação são suspeitos de manter contratos fraudulentos com o Ministério do Turismo e o Sistema ESI. Fariam parte de um esquema que teria desviado 400 milhões de reais para projetos culturais superfaturados ou não executados na totalidade. Os sócios da empresa são suspeitos de criar empresas laranjas para poder movimentar o montante. No fim da noite, após prestar depoimento, mais dois dos dez presos na operação foram liberados. Entre eles, o presidente do Instituto Origami, Hebron Costa Cruz. Quatro ainda continuam detidos. Durante as buscas em mais de 40 locais, a Polícia Federal apreendeu veículos, notebooks, pendrivers, discos rígidos, moeda estrangeira, vasta documentação como notas fiscais, recibos e contratos das empresas alvos da investigação. Material que será periciado e vai subsidiar a investigação. E a operação poderá ser estendida para outros estados. Tchau, tchau.